Música Era a sétima volta e o piloto que havia conquistado a 65ª Poliposition da carreira na véspera liderava a prova. A morte do ídolo assistida ao vivo por milhões de telespectadores causou enorme comoção nacional. Muitos saíram às ruas com faixas e bandeiras em homenagem ao ídolo. Senna estreou na Fórmula 1 em 1984 na equipe Toleman, mas começou a se destacar no ano seguinte na Lotus. Com um carro mais rápido que os favoritos, conseguiu seis vitórias e 16 Polipositions em três temporadas. E chamou a atenção de Ron Dennis, que acabava de acertar com a Honda para que a montadora japonesa que fornecia seus motores a Lotus passasse a trabalhar com a McLaren. O brasileiro brilhou com a equipe britânica de 88, ano de seu primeiro título mundial, a 93 ao vencer mais de um terço das corridas que disputou. Ele foi novamente campeão em 90 e 91. Além de ser conhecido pela personalidade forte e determinação implacável, Senna também era admirado pela generosidade. No ano de sua morte, foi fundado o Instituto Ayrton Senna, organização que trabalha com o setor público para melhorar a qualidade da educação no Brasil. No ano de sua morte, foi fundado o Instituto Ayrton Senna, organização que trabalha com o setor público para melhorar a qualidade da educação no Brasil.